Roberto Cidade, estamos aqui junto com você Porque você é a pessoa que vai estar no nosso bairro Estou contando com você, viu? Conte com o meu apoio, conte com o meu empenho Nessa pré-candidatura e nessa candidatura, se Deus quiser Preciso ter uma oportunidade de administrar Manaus Porque eu sei fazer isso e já provei na Assembleia E já provei em todos os cargos que eu ocupei Nós temos um plano para mudar Manaus Nós vamos fazer um projeto viável E que a gente possa cumprir com as pessoas que nos deram essa oportunidade Estamos juntos no projeto Vamos trabalhar e vamos dar história de Manaus Valeu, valeu, obrigado!